Começa a faltar medicamento nas unidades de saúde, não só aqui de Três Lagoas, como de outros municípios. O repórter Isael Espínola, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa questão da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para a falta de medicamento nas farmácias de Três Lagoas. Entre os medicamentos, os antibióticos e analgésicos começam a ficar escassos nas prateleiras das farmácias. Como explica Thaís Figueiredo, responsável pela assistência farmacêutica de Três Lagoas. A falta de medicamento é geral no Brasil. A gente já vem sinalizando essa falta de medicamento há bastante tempo. O próprio mercado brasileiro já vem notando essa questão. E aqui em Três Lagoas, atualmente, em termos de analgésicos, que era um dos itens preocupantes, a gente está tranquilo. Mas a gente já começa a sinalizar uma falta, talvez, de antibióticos. A gente tem o Amoxilina Clavlonato, que a gente tem em algumas unidades só, mas na maioria já se esgotou. A gente tem a Azitromicina, que é um antibiótico também. Fizemos a aquisição da Azitromicina Suspensão, recentemente tivemos pedido de desistência de fornecedor. Temos estoque de soro, mas a gente vê que o soro fisiológico é um item no mercado que atualmente está bastante escasso. Os hospitais têm enfrentado essa dificuldade. Mas na Prefeitura, por enquanto, a gente ainda está tendo estoque. Fizemos licitações recentes, mas pode vir a faltar sim. A gente tem itens como anti-inflamatórios, como o nimesulida, que já faz um tempinho que está em falta. Não conseguimos ainda restabelecer ele no nosso município. Mas temos outros anti-inflamatórios aí que dá para a gente substituir, que é o ibuprofeno, o piroxicã. Mas, por enquanto, a gente ainda enfrenta a falta de nimesulida. Os motivos pelos quais estão faltando esses medicamentos nos postos de saúde aqui de Três Lagoas são três. Primeiro, pós-pandemia, porque durante a pandemia a indústria farmacêutica esteve fechada. Segundo, a matéria-prima está escassa. E terceiro, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que abalou o mercado internacional. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, medidas estão sendo tomadas para que esses medicamentos não falte aqui no município. Ainda de acordo com a responsável farmacêutica, licitações estão sendo feitas para que esses medicamentos não zerem os estoques. Em termos de analgésico e soro, a gente, por enquanto, está tranquilo. A menos que a gente realizou as licitações, a menos que existam pedidos de desistência, de fornecedores, que é o que, às vezes, acaba acontecendo. O município faz a aquisição, mas na hora da entrega o fornecedor não cumpre o contrato devido ao quê? Alta de preço, desabastecimento. No momento que ele efetou a licitação, ele tinha estoque. No momento que a gente faz a solicitação, acabou o estoque ou teve realinhamento de preço. E aí ele acaba não cumprindo com as entregas. Mesmo diante de um cenário difícil, o Três Lagos conseguiu um estoque razoável de medicamentos. E esta situação pode se complicar caso os fornecedores não cumpram com a entrega. Na verdade, a gente faz as aquisições. Compramos a de Pirona recentemente, realizamos duas licitações. Nas duas licitações, ela fracassou esse item e a gente fez uma aquisição direta. Compramos no valor que a gente conseguiu. E hoje, atualmente, a Semed já está tentando fazer o quê? Para facilitar isso para os municípios, tendo em vista que, na maioria dos municípios, eles não estão conseguindo adquirir esse item. Então, o Conasemes, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ele fez um levantamento em todos os municípios do Brasil, foi nacional isso. Foi repassado ao Ministério da Saúde os principais itens que estão em falta no mercado ou que estão tendo, as prefeituras e os municípios estão tendo dificuldade de fazer aquisição. O Ministério da Saúde está ciente e, atualmente, ele até liberou cinco itens que a gente poderia estar comprando acima do teto, que, entre eles, é de pirona, imunoglobulina humana. Então, assim, foi o que permitiu que a gente conseguisse fazer essa aquisição.